Bom, hoje eu vou mostrar a vocês. Primeiro, queria agradecer a todos os inscritos, queria agradecer os inscritos e eu queria ensinar a fazer uma armadilha com filtros de caminhão. Filtros de caminhão, aqueles que os caminhoneiros sempre trocam, não é um material difícil de encontrar, principalmente quem tiver amigo que tem caminhão, presa de ônibus, é só pegar o fio de caminhão, tirar a tela, que eu estou meio fácil de tirar, se você não conseguir tirar ela com alicate, você pode botar fogo nela que ela queima rapidinho e não chegar o material estragar tanto assim não. Duas telas de ventilador, um corte em cima para fazer a portinha, para poder botar a isca e para poder fechar e tirar o que cai aqui dentro. Eu tenho uma simulação aqui de um peixe, um peixe aqui ó, que é um peixe de enfeite, estou mostrando para vocês o que vai acontecer, ele vai entrar, olha aqui ó, a isca está lá dentro e ele vai entrar, vai entrar com a facilidade fácil, olha, entrou, depois que ele entrou para comer a isca, ele vai comer a isca e vai tentar sair, olha, quando ele tentar sair, deixa eu vou trocar a mão aqui, olha o que vai acontecer, olha, ele já não vai conseguir achar a boca, se ele conseguir achar, olha, ele não consegue passar, olha, eu estou forçando para ele tentar, eu estou fazendo força aqui, olha, ele não passa, olha, ele só tem facilidade para entrar, olha, para entrar aqui, olha, a facilidade de ele entrar, olha, vou filmar aqui para você ver, espera, opa, está vivo, olha, para ele entrar, olha, 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 para entrar muito fácil, olha, mas para sair ele já não tem essa facilidade para sair, olha, olha, estou fazendo força aqui, deixa eu pegar aqui, pronto, aqui, olha, porque quando você fizer essa armadilha, vocês dão um puxãozinho aqui, olha, na lateral dela aqui, dá para ver, olha, eu botei um elástico aqui, olha, para abrir, ele vai abrir fácil, mas para voltar o elástico puxou para o lado, então se tornou assim, olha, ele não se tornou reto, olha, ele não ficou assim, olha, se ele ficasse assim, talvez ele passasse, vamos fazer um teste aqui, passava no caso, né, aqui, olha, aqui, olha, é até difícil também para passar, mas, nem assim ele passa, mas, para dificultar mais, puxa para o lado, amarre dos três aqui, a mesma situação para passar, não importa o lado, isso o peixe, o sirê também vai ser a mesma coisa, para passar, olha, 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 fácil, olha, mas passa aí aqui, olha, feito com tela, olha, já não dá para passar, feito com tela de, com filtro de caminhão, essa é a primeira armadilha, mas você pode fazer ela também com área de bicicleta, opa, deixa eu pegar uma armadilha aqui, tá viva, é assim mesmo, pega ela para mim, tudo em área de bicicleta, então eu tenho essa armadilha, tem essa aqui, cada medida de filtro eu fiz um, da mesma forma, essa aqui é uma capa de, e fiz esse pequenininho, tomei de filtro de caminhão, e é o mesmo jeito da porta, o mesmo estilo que eu falei para vocês, o peixe vai passar, olha, passar ele passa, na hora de sair não sai, e, parceria, tem aqui, olha, já tá, não consegui filtro de caminhão, não precisa, tá, tudo certo, depende se você quiser fazer até um grande, olha, você pode botar uma base aqui, para ele manter assim, e enrolar com essa tela aqui, olha, você vai fazer isso aqui, olha, enrolar com a tela, aí a porta você faz aqui também, a mesma coisa, o tamanho não importa o que você queira, se quiser para pegar peixe, bastante coisa aqui, olha, a mesma coisa, a tela você vai fazer isso aqui, olha, essa tela aqui, essa tela aqui é aquela tela de viveiro, aquela de prato, pode fazer com aquela de ferro, se for para água doce, tudo bem, mas se for para água salgada, não vai durar muito tempo não, olha, você enrolou, ele todo, ele vai ficar igual o filtro, depois que você enrolar dos dois lados, criou a base, né, fez as tampões lá de carro, você enrola ele todo, e você vai ter ele, para você poder, fazer essa entrada, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha, mesma coisa, se você achar um agrado de ventilador, que seja do tamanho do maior, você pode fazer, e essa aqui, é uma armadilha que eu aprendi na internet, a gente, ah tá, deixa eu mostrar para vocês o meu siri, aqui ó, isso aqui é um siri mesmo, gente, isso aqui não é enfeite não, tá, isso aqui ele está embalsamado, esse aqui é o siri santoba, ele é desse tamanho mesmo, grande mesmo, aqui ó, só quero mostrar para vocês como é que vai funcionar essa armadilha aqui, essa armadilha aqui, ela funciona assim, aqui eu vou fazer a porta, a portinha já está até pronta ali, ainda estou fazendo acabamento, eu estou fechando também isso aqui, isso aqui ó, ele vai entrar, eu aproveitei um viveiro gotinha velho aqui, tirei as portas do viveiro, e cortei a mola para não ter pressão, ele vai entrar ó, o peixe entrou, o peixe entrou, ele vai caçando a comida, quando ele der aqui ó, ele vai entrar, porque entrou, bom, na hora de voltar ó, não tem como, não vai ter como ele voltar, então ele vai ó, estou batendo na porta, não tem como, ela só tem a facilidade ó, de abrir ó, mas para voltar não volta, no caso aqui ó, entrou, fácil demais ó, vai com o meu, e na hora de voltar, não tem como voltar, a mesma coisa é o cirírio, isso aqui é um cirírio arrumado, um cirírio grande, um cirírio não é isso tudo, mas mesmo que fosse isso aqui, ele não vai entrar com as patas abertas, ele vai entrar com ela fechada ó, entrou ó, ele já vai entrar com ela fechada, passou, mas na hora de voltar ó, ele já vai encontrar dificuldade ó, ó, mesmo que ele faça assim, ele vai ter que soltar para poder pegar, para poder passar, ele não vai conseguir ó, ó, ele vai andar, vai andar ó, não vai conseguir, vai ter que ficar por aqui mesmo, então vai ficar assim ó, deu, aí como eu falei para vocês, isso aqui é para colocar a isca, a portinha já está pronta aqui ó, vai faltar eu preparar ela aqui para fechar, esse espaço aqui é para a gente poder tirar, isso aqui vai ser móvel, então você tirou a isca fora, você tem como pegar o que tiver aqui dentro, e o peixe, a mesma coisa como eu falei, para entrar ó, uma facilidade incrível ó, ele vai batendo, batendo, quando ele chegar na porta ó, ele vai passar para pegar a isca, quando ele voltar já não tem mais a facilidade ó, 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 de abrir a porta ó, não tem mais facilidade, a portinha aqui, vai ficar mais ou menos o esquema que vai ficar aqui ó, vou forrar ele todo com essa tela aqui de livreiro, forra ele todo com essa telinha aqui, para não dar espaço de buraco nenhum, só vai ficar as portas abertas, a isca vai ficar aqui no meio, não fica na lateral, não tem como eles ficarem briscando, eles vão ter que estar só um jeito de entrar, amarra quatro linhas aqui, umas cordinhas, desceu, ó, desceu, a isca aqui no meio, quando vem a auxiliar ó, entrou, vai sair, aí para recolher é só tirar as peças de dentro, e pegar o que tiver aqui dentro, aqui ó, peixinho, aqui ó, gente, é isso aí, eu queria agradecer a vocês, muito obrigado, essas são as armadilhas, são as dicas também, as tralhas minhas de pesca, ainda vou inaugurar, estou fazendo um puçar também, que vocês vão ver brevemente, um puçar diferente, para pegar siri e peixe, depende, puçar, e as armadilhas como falei, filtro de caminhões, vocês podem aproveitar, muito obrigado, e aí eu vou terminando aqui agora, o vídeo agradecendo a vocês todos, agradecer a vocês todos, entendeu, até o próximo vídeo, e fica a dica aí ó, valeu, até a próxima, deixa eu deixar aqui, o siri também tem que sair aqui, que eu embalsanei, esse aqui é siri, esse aqui não, esse aqui é de madeira, mas é a mesma simulação de um peixe ó, show, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.